Oi gente! Oi gente, aqui é a Ribi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Dessa vez galera, eu vim trazer uma coisa muito, muito, muito importante, cara! Eu tô feliz pra caramba de estar trazendo esse vlog, eu não sei nem como agradecer vocês, de coração mesmo. Mas finalmente galera, finalmente o canal está chegando a 1 milhão de inscritos, cara! Ah, mas Bibi, ainda faltam 250 mil pra 1 milhão! Eu sei galera, eu sei, mas o canal conseguiu alcançar 200 mil inscritos em um mês! Sim cara, um mês! Então a gente vai chegar a 1 milhão mais ou menos em março, sim, mês que vem, cara! Então eu peço muito, muito, muito ajuda de todos vocês, que divulguem o canal, que mostrem pra todos os seus amigos, que todos os dias dão aquela compartilhada nos vídeos, pra poder mostrar pra todo mundo, pra que o canal possa crescer mais e mais e mais e mais e mais, mais do que já tá crescendo. Mano, eu não sei nem como agradecer todos vocês galera, de coração mesmo, vocês são incríveis, incríveis, incríveis! Agradecer toda a galera da DR, principalmente o Resende que deu essa oportunidade pra mim, e cara, toda a galera que tá comigo desde o começo, tá bom? Tanto inscritos como amigos! Tem inscritos que tão desde os 10 mil inscritos, cara, tipo, caraca! Então sério galera, eu peço muito, muito, muito ajuda de todos vocês, que divulguem o canal, que a gente consiga bater recordes de inscritos por dia, de inscritos por mês, muito obrigada mesmo galera! É um número tão grande, tipo, 1 milhão de inscritos, que eu não tô nem acreditando, cara! Cara, quem sou eu? Vou pensar, eu sou uma pessoa de 15 anos, que eu vou fazer 16, e que já tem 1 milhão de inscritos! E tipo, eu não sei mesmo, vocês tem noção que há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu tava igual vocês, cara! Eu tava olhando pra tela e falando assim, caraca mano, será que um dia eu vou conseguir chegar e falar com essa pessoa, falar com esse ídolo? É que eu não gosto de falar de ídolo galera, pra mim vocês não são meus fãs, vocês são meus amigos, que tão aqui todos os dias junto comigo! Então eu não gosto de falar ídolo e fã, a gente é amigo, a gente é parceiro, a gente é mano, tá ligado? Nós! E eu pensava a mesma coisa que vocês, cara! Pelo menos a maioria de vocês pensam, eu sei disso! Será que algum dia eu vou conseguir falar com essa pessoa? Será que algum dia eu vou conseguir conversar com essa pessoa? Qualquer coisa assim! E eu tô realmente realizando o meu sonho galera! Vocês acham que só porque o canal cresceu, eu vou mudar quem eu sou? Claro que não! Eu nunca vou mudar o meu jeito, simplesmente porque eu cresci de inscritos! Eu continuo sendo a mesma pessoa, sabe? A única diferença é que agora a gente já tá com quase 1 milhão de inscritos! Então se eu não respondo vocês, se eu não respondo os inscritos, é porque realmente é muita gente! Eu queria muito responder todos vocês! Começa agora a nossa jornada pelo 1 milhão de inscritos! E uma coisa muito legal que eu quero avisar pra vocês, eu quero muito fazer uma festa de 1 milhão de inscritos aqui em São Paulo! Sim! Então, eu quero perguntar pra vocês se vocês gostariam de participar de uma festa em comemoração a 1 milhão de inscritos aqui em São Paulo! Se você participaria, se você fosse na festa, coloca aí nos comentários que eu quero saber pra mais ou menos quantas pessoas iriam! E cara, eu tô em choque! Eu tô em choque de tanta coisa que tá acontecendo! Eu tô muito feliz, cara! A gente tá indo atrás pra fazer essa festa, tá bom? E se alguma empresa ou coisa parecida queira ajudar pra que essa festa seja legal e tudo mais, eu peço que entre em contato, eu peço que deixe os comentários aí, que seria uma coisa muito interessante e eu agradeceria demais! E eu tenho certeza que com a ajuda de outras pessoas, essa festa vai ser muito incrível, cara! Então é basicamente isso, galera! A jornada pelo 1 milhão agora! Eu peço a ajuda de todos! Você, mano, você, você, você... Você inscrito que tá assistindo esse vídeo, por favor, manda pra um amigo, dois amigos, três amigos, o quanto você quiser, tá bom? Esse vídeo! E por favor, galera, divulgue o canal o máximo possível, cara! O máximo possível! Todos os FCs do Instagram, Twitter, todos os... Você, 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 você... Você sabe que eu tô falando de você! Divulga o canal, por favor, eu peço ajuda demais, tranquilo! Então é isso, galera! Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante! É isso aí! Lembrando que teremos outro vídeo às 18 horas, então não percam, tranquilo! É isso, galera! Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui! Um beijão pra vocês e... Falou! 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 Falou!